Não deixe o vírus entrar em sua casa. Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Nesse período que nós estamos passando e que vai prolongar cada vez mais e cada vez aparece mais vírus, fungos, bactérias, que tal eu te ensinar para você hoje, nesse passo a passo, um produto muito econômico, um produto muito barato e muito eficiente? Um produto que é usado nos hospitais para matar os vírus, bactérias e fungos. Eu quero primeiro ensinar você como usar ele para não deixar o vírus entrar na sua casa e depois eu vou ensinar você a fazer ele, um passo a passo, bem direitinho para você fazer ele, bem econômico, muito fácil de usar e não tem nenhum risco à sua saúde. É isso mesmo, não tem nenhum risco à sua saúde. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreva agora. Acabou de se inscrever, vai aparecer o sininho. E você clica no sininho para você se avisar para ver que vai chegar um vídeo novo aí no nosso canal da Casa do Sabão. Tá certo? E compartilha este vídeo porque neste momento o que nós mais precisamos é compartilhar conteúdo realmente de valor que possa vir nos ajudar, ajudar a nossa casa, proteger a nossa família. Então compartilha este vídeo no seu grupo familiar, compartilha no OLX com mais número de pessoas que você puder para que você possa ajudar pessoas com esse conteúdo tão importante e tão de valor nesse momento que nós estamos atravessando. Vamos lá comigo, quero mostrar para você como usar este mata vírus para impedir que o vírus entre em sua casa. Vamos lá! Sabe o tapete da sua casa? Se você tiver este tapete aqui, deste material, melhor ainda. Mas se não tiver, pode ser o tapete normal de pano. O que você faz com o mata vírus? Você vai fazer este aqui, ó. Umas três vezes ao dia você vai fazer este aqui, ó. Você vai encharcar o seu tapete. Quando a pessoa colocar o pé dela aqui para entrar na sua casa, ou você mesmo, que ela colocar o pé dela aqui, o vírus que tiver na sola do sapato, do seu sapato, da pessoa que está entrando na sua casa, vai ser exterminado neste exato momento, tá? Porque esse mata vírus, ele tem um alto poder de estar eliminando com o vírus, viu? Colocou os pés, certo? O vírus vai ficar aqui. E no seu sapato? O sapato, você chegou da rua, o que você faz? Tira o seu sapato aqui fora no tapete e faz isso aqui com ele, ó. Pode fazer que não estraga o seu sapato não, tá? Pode fazer isso aqui com ele tranquilamente. Vira a sola dele também. Ó, vira a sola dele e pode estar aplicando o produto também na sola do seu sapato. Aplicou? Aí você vem com o paninho, tira o excesso, ok? Está aqui o seu sapato eliminado, todos os vírus. Então, todo cuidado que a gente tomar, né? Pode fazer isso em todos os tapetes da casa, tá? Todos os tapetes da casa, faz isso três vezes ao dia. Esse é um produto barato, muito econômico que você está fazendo e é muito bom porque elimina. Você pode ver que quando você está entrando no shopping, você vai ver sempre um tapete lá encharcado com algum produto para poder eliminar o vírus. Vai entrar nas lojas, tem tapetes encharcados para eliminar o vírus que está agarrado no pé das pessoas que estão entrando naquele estabelecimento. E por que não na nossa casa? Temos que tomar o máximo de cuidado. Temos que redobrar, na verdade, os nossos cuidados. Maçaneta da porta. Ó, você faz isso aqui, ó. Maçaneta da porta. Bateu, deixa um minutinho, você já pode vir passar um paninho e tirar o excesso. O segredo é não dar moleza para o vírus. Não dar moleza, não baixar a quarta. Então, vamos proteger a nossa casa, vamos proteger a nossa família, fazendo aí as atitudes, né? Tomando aí algumas providências para não permitir que o vírus venha entrar na nossa casa. Quanto mais nós puder fechar, né? Quanto mais nós puder nos proteger, mais será melhor para a nossa casa, para a nossa família. Então, não dá moleza. É três vezes no dia que você fizer isso aí, você vai estar impedindo muito que um vírus venha entrar na sua casa. Além de você chegar, sempre que você quando chega na rua, lavar as mãos com água e sabão bem lavado, né? Por mais que você use o álcool na rua, pronto, você passa, chegou em casa, lavar as mãos com água e sabão e faça o uso desse mata-vidro no seu tapete. Três vezes ao dia, você pisou ali, possivelmente o vírus que estiver grudado na sola do seu sapato vai ser eliminado, exterminado naquele exato momento. O que nós vamos usar para fazer esse nosso mata-vírus? O que a gente vai estar usando para fazer? Deixa eu deixar ele aqui embaixo. A gente vai usar o produto base, é esse aqui, o Quaterbio. O que é o Quaterbio? Ele é um desinfetante hospitalar. Vou levar pertinho na câmera aqui para você poder ver. O Quaterbio, ele é um desinfetante hospitalar, tá? Desinfetante hospitalar. Como que ele é preparado? Ele é um concentrado, certo? Ele é um concentrado. Como que ele é preparado? Ele é preparado em uma diluição de até 1,30 partes de água, certo? 1,30 partes de água. Vou explicar para você o que é isso aqui. 1,30 partes de água. 1,30 partes de água. Nós vamos usar, por exemplo, vamos usar 10 ml dele, tá? 10 ml. Vamos fazer um prazo como esse aqui, tá? Um prazo como esse. Vamos usar simplesmente 10 ml. Onde você encontra esse produto para comprar? Você pode entrar no Mercado Livre, digitar o nome dele e você vai encontrar, tá? Você vai encontrar. Ó, vou usar 10 ml dele. Então, vou usar 10 ml dele. Então, vou fazer agora 30 vezes parte de água. Então, 30, ó. 10 vezes 30. Vai dar 300 ml. Então, nós vamos fazer com 15 ml. Vamos fazer um frasco desse aqui, certo? 15. Vamos colocar, então, 15 vezes 30. 450 ml de água, certo? Nós vamos estar usando. Porque aí vai dar um frasco desse aqui, ó. Eu estava usando aqui. 450 ml de água. Tá? 450 ml de água. Eu tenho aqui 500 ml de água. Vou tirar 50 aqui. Aí, ficou 450. Um pouquinho a mais de 400 ml. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Aí, 450 ml de água nós temos aqui, certo? 450 ml de água. Então, agora eu vou vir aqui e eu vou usar 30, aliás, 15 ml do cortepil. Deixa eu achar aqui o meu medidorzinho de 30 ml. Tá aqui. 15 ml, tá? 15 ml dele. É o suficiente. Você vai ver aqui que ele é o suficiente para matar vírus, bactérias e fungos. Nessa medida. É uma medida usada hospitalar. É um desinfetante hospitalar. É um concentrado desinfetante hospitalar. Nessa diluição aqui, ele se torna um desinfetante hospitalar para combater vírus, bactérias e fungos. Ele aqui, é só você misturar agora e ele já está pronto. Eu gosto de usar uma essência porque, além de eu deixar ali o meu tapete úmido, né? Para poder combater o vírus, eu vou deixar também o meu tapete cheiroso. A minha casa vai ficar cheirosa. O que eu uso? Uma essência, qualquer essência que seja hidrossolúteo, né? Para misturar bem com a água. Vou estar usando aqui 15 ml. Essa essência que eu estou usando aqui é de coco. Mas você pode usar de coco, de limão. Tem vezes que eu uso de limão. Você pode usar a essência do seu gosto. Eu vou usar também aqui 15 ml dessa essência. Que além de eu deixar o meu tapete com desinfetante para matar o vírus, eu vou deixando também a minha casa cheirosa. Ó, você misturou. Está prontinho e com muita eficiência o nosso mata vírus. É isso aqui. Se você não conseguiu ler, se você não conseguiu entender o contato para você conseguir esse produto, você pode deixar o seu comentário dizendo, ó, onde eu compro o produto? Eu mando para você, os meus fornecedores, tá bom? Para você conseguir esse produto e proteger aí a sua casa e a sua família. Se você quer fazer o nosso curso completo de saboaria artesanal, com a ação cosmética e domicilidade sanitária, o primeiro link aqui embaixo é do nosso site, tá? 30% de desconto do nosso curso. Vai até o dia 31 agora deste mês de março. Aí nós vamos encerrar a promoção por um período e ele volta para o preço normal. Então aproveita até o dia 31 agora deste mês de março para você adquirir o nosso curso com 30% de desconto. Ainda dá para você dividir até 12 vezes no cartão, sem juros, viu? O nosso curso que tem ele no formato digital, se você preferir, ou se você escolher, tem ele também no formato físico, que chega a postir na sua casa e 3 DVDs com os videoaulas passo a passo. Você pode escolher um formato ou o outro formato. Tanto um formato ou o outro, tá do mesmo preço, tudo tem 30% de desconto, 12 vezes no cartão sem juros e todos os dois formatos tem o nosso suporte via WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Mas antes de você ir aqui embaixo no site para você ver e tirar todas as dúvidas sobre o nosso curso, assista a seguir aí, depoimento de aluno, o que eles estão fazendo. Tá certo? Funciona? Depois que você assistir, aí você volta no site, vai aqui embaixo, volta aqui no site aqui embaixo e adquira o nosso curso com 30% de desconto. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, eu fabricar tudo. E aí E aí Obrigado.